O Facebook tem agora uma nova funcionalidade de poderem colocar um vídeo de 6 segundos no local da foto de perfil. Esta funcionalidade foi anunciada primeiro para utilizadores iOS de iPhone, em iPad ainda não está disponível neste momento, no dia 10 de janeiro. No entanto, na aplicação Facebook de Android, a qual onde eu estou a gravar este vídeo, já está disponível, já experimentei e funciona perfeitamente. Para isso, basta entrar na aplicação do Facebook, aceder ao seu perfil diretamente, tal como eu estou a fazer agora, portanto estou a ver o meu perfil, e depois clique na foto de perfil e vai ter então a possibilidade de fazer um novo vídeo de perfil, foi a opção que eu utilizei, gravei um vídeo de 6 segundos, mas pode carregar um vídeo também, portanto pode produzir um vídeo, editar um vídeo e carregá-lo a partir daqui, ou igualmente escolher a partir de fotos que já tenha, portanto se não quiser vídeo, ou então ver vídeo, a opção que eu tenho aqui, eu vou mostrar, que foi o vídeo que eu gravei rapidamente para colocar no perfil de 6 segundos. Depois ele deixa escolher um dos frames, portanto mostra-me muitas imagens, e podem escolher um dos frames, uma das imagens para ficar no perfil, porque é essa imagem que vai aparecer também como foto na interação, portanto o vídeo, quem for ao seu perfil consegue ver, mas na verdade na interação nas redes sociais continua a ser uma foto. Por isso, gostava de saber se já tem esta funcionalidade no seu dispositivo Android ou iOS, e o que é que acha desta funcionalidade? Até a próxima!